Mano, essa porra tá reconhecendo o meu celular, só que não tá funcionando, velho, sei lá. Deu nem vontade de jogar os CS ou Pzinha, esse jogo tá todo bugado, mano. Tá uma merda essa porra, Guibão. Juro pra você, viado, tá horrível. Eu acho que vocês são dos viado. Ai, buceta, entrei no bagulho errado. Como que você justifica os caras lançarem o jogo alicate com o hitbox todo suado, velho? Um jogo de FPS. Mano, não lançaram o beta, cara. Lançaram a porra de um beta, cara. Exato. Na verdade, se fosse beta, tava bom ainda, né? Essa porra tava em teste. Certeza que os caras começam a fazer essa porra ano passado. Lançou, mano. Mano, eu não sei pra que pressa eu lançar o CS, mano. Os dois CS gols tavam muito alto. Tava voltando a ter hype o CS gol, mano. Tava pra caralho. Tava da hora o jogo. Tava gostoso de jogar, velho. É, tu ia entrar? Mil players ativos. Os caras, literalmente, agora deu motivo pro Valorant ganhar mais gente pra jogar. Mano, o CS, pra lá pra você, mano, só rodava muito e era competitivo mesmo, cara. Decaiu muito o player do CS nos últimos anos. Só maluco que nem eu seja assim, ó. Não, eu nem jogar, eu jogo mais, cara. Pra mim, não jogo. Mano, acho que vai fazer uns seis meses que eu nem abro o CS. Esse jogo é muito caralho. Não tem nem vontade de abrir, também. Meu Deus do céu, cara. O quê? Eu tô opinando é tudo nesse jogo. Ah, eu só quero que eu goste do heroísmo pra gente jogar duas partidas em cinco players. Oh, buceta. Eu tô opinando é tudo nesse jogo. Eu tô opinando é tudo nesse jogo. Eu tô opinando é tudo isso. Pô, mano, mas não é possível, cara. Não é possível, cara. Pô, mano, mas não é possível. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Ah, mano, esse bagulho tá bugado, velho. Não é possível. O quê? Olha a desgraça da lâmpada, cara. Tenta tirar essa luz amarela, porra. Caralho. Assim, em vez de quando eu acho a lâmpada conectar só uma vez, ela tenta conectar umas 10 vezes, não sei por quê. Mano, fala uma cor de destaque aí no Valorant, cara. Oi? Uma cor de destaque, vou colocar na mira. Verde? 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 Verde. 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 Mano, eu vou desistir dessa lâmpada. Eu quero que se foda. Eu quero que se foda. Verde. 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 Eu achei uma cidade que chama Pintópolis, não é possível. É verdade isso. Verde. 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 A gente tem que entrar no dia 13. Entra. Jornil das 4 e... As 4 e 4 ainda tem que ir bem. Agora que eu vou falar, não esqueça de suíte. Deve ter suíte agora e agora um pouco. Porque hoje e amanhã eu vou ser analfabeto. Ser bom. E... Bota minha calcinha de lado. Mano, que merda. Eu só queria poder trocar a porra da luz. Eu queria saber se tá porra dentro, já. Tá porra dentro, já. Ah, mano, eu tô colocando a senha errada. Daí não vai conectar mesmo, não. Pô, queria ir no piratão, catar dois energéticos. Vai lá, cara. Dá tempo. Dá tempo? Ó, o João Goleiro falou 15 minutos. Você sabe como é que é o João Goleiro? Pode parar, então. Não, não, não. Aí vai pela primeira vez na vida o João Goleiro falou 15 minutos do modo sério. É, ele chega. Aí faltando dois minutos, ele chega. Meu Deus, impossível aconteceu. Conectou a lâmpada, porra. Vambora. 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 Amém. Meu alo que essa câmera tá mal configurada, é brincadeira, é brincadeira. Ah, não tá com tanto delay assim não, Jota, porra. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. A claridade da coisa tá estourada, assa cara. Ainda tá claro pra bosta Mano, se pau pipi tem, véi Só que, tipo, ninguém tá em casa, tá ligado? Os moleque tão no crafters Eu tô no caso do Tony, mano Mas, mano Você pode subir lá e pegar, tá ligado? Eu acho que tem Por que eu podia ter que ter? Porra, e a sonda? Gente, gente Ainda a galera, essa psique tá querendo faca O que é que eu estou a buscar? Mano, eu vou ir para o combo, eu estou, cadê, aqui pronto, eu vou jogar com o celular aqui mesmo, eu vou, olhando o que precisar no celular, vai, meu celular não está conectado aqui, não, buceta, mano, esse bagulho de ter MagSafe em todos os celulares existentes acabou com a minha base de carregamento, velho, agora só carrega em um lugar específico, mano, é uma bosta essa merda Ah, entendi o ele agora Tipo, a única coisa que vai acontecer é que a qualidade do jogo não vai estar legal Não é para você, vai estar bom? Não, é porque, tipo assim, geralmente o povo coloca a qualidade de tudo no máximo, né? Vai que é? O povo coloca a qualidade de tudo no máximo, né, mano? Para o jogo ficar bonito Se eu te falar que eu senti diferença, eu vou estar mentindo, tá? Mas no mapa faz, certeza Mas por que você botar tudo no máximo? Porque fica bonito, cara! Mas teu PC tanca? Ué, e... Aqui no treinamento está suave, mano Está com o mesmo FPS, inclusive, fazendo live, hein? Assim, o que eu pensei deve estar quatro vezes mais com a venturinha, venturando é brincadeira, né? Se fosse CS, eu não estava dando, não, viu? Porque o CS10 está daquele jeito Então eu nem vou... O CS10 é muito bem otimizado, graças a Deus Dito isso, faltando meia hora para começar o jogo, é um bom cobertátero Melhor clareza? O que é melhor clareza? Calma aí que eu senti diferença, o que é isso? Está vendo? Ah, ele tira sombra Da hora, da hora Ali é o jangualeiro Pô, você já foi no viradão, velho? Já, já fui você Bem explodindo Óbvio Ou só a casa, ou só a casa é muito mais perto que eu imagino, sei lá É, foi uns... uns cento e poucos metros, mano, só Ô, entra... entra o 6 na live aí, só para ver se está de boa Porque, tipo, não sei se no meu celular está... Manda o link, então Só coloca de antes lá no bagulho É foda, hein? Mano, o que é isso aqui, cara? Ah, que viadinho Montanha, você comprou o que? 3 paeiros e 2 energéticos, né? Não, só energéticos e trident Sabe muito Aí, eu já tinha um aqui, cara Ô, você não mandou esse bagulho, essa live para alguém não, né, cara? Senão, o Yasmin vai vir Vai tomar no seu cu, Montanha, ela já deve ter visto e nem lembra Mano, o que que muda esse... Não, cara? Mano, deixa tudo no baixo Aí, o filtragem da desgraça, ele deixa 4x E liga o renderização multi-thread ali, ó Já está ligado, cara A qualidade do material não coisou nada no meu PC, mano Já com o meu FPS, está bem mais claro o jogo Inclusive, eu gostei E o filtragem... A filtragem anisotrópica ali Eu não aumento nem fudendo, que é o bagulho que mais come o PC É mesmo? E aí, cadê o goleiro? Estou chamando ele aqui Isso é o que faz não ficar pixeladas beiradas, tá ligado? João Paulo, João goleiro Obrigado, aqui na... Ah, certeza que vocês estão vendo Aqui nos cantinhos é tudo pixelado Se você ativa aquela porra lá, não fica Só que é o bagulho que mais come o FPS Obrigado Por que você falou pra não levar o... Não compartilhar a live, cara? João goleiro falou que é isso, cara Não, a Yasmin vai escutar sobre o Fumar País Foda-se, mano Foda-se Você está chupando o Papinto? Foda-se Não, a Yasmin vai escutar ohaus Vai escutar o ty calor Pô, velho, até hoje eu não peguei os babelinha integrada Pra intercursos, cara Tinha? Tinha, eu comprei Duas meias e uma camiseta, era pra tu pegar Do colégio também Duvido de cês dar RT no Twitter Duvido, duvido 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 cês ir lá e dar RT, duvido Vou comentar ainda Mano Pega essa imagem Nunca duvido do Corinto, você coloca Nunca duvido do elétrico, alicate, eu duvido Que imagem é essa? Cê mandou pra mim? Eu comentei aí no seu Ah, tá Tá sendo duplicado Ai, que agonia Não, o solo tá em que lugar Na casa? Qual armário? Eu vou tentar fazer o Milagre aqui, monta aí Mas eu não sei se vai ficar bom, não Eu não sei se eu tenho essa fonte, tá ligado? Pode ficar igual Mas eu vou tentar E também eu vou fazer no celular No modo caralho, né? Tem esse detalhe Tá Tô sentindo a presença de alguém nas minhas costas Eu não sei quem Não tinha ninguém Acho que Tipo assim, nós não 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 entra Pra ficar Pra sugerir Tô sentindo a presença de alguém Tô sentindo a presença de alguém Cara, assim tá perfeito, mano Graças a Deus Assim tá perfeito Bora, família Bora, João Goleiro Ai, é o João Goleiro Esquece Montanha, olha a foto que eu te mandei, cara No Twitter Montanha, você tá bem pra jogar? Tá ótimo Porque o João Goleiro quer botar o bichão Que é Que é Que é coisa, é brincadeira, né? É, o que ele quer me tirar do time é sacanagem Não Eu perguntei pra ele se ele tá bem Ué, não falei nada Nunca duvide do elétrica Vambora O Jotinha não deu RT, cara Que péssimo amigo, cara Eu nem escutei esse fone Eu tava mandando áudio Ah, ele não escutou, não Não? Eu não sei como ele não escutou Porque eu falei no fone E ele escutou na vida real Alguém me deu follow Meu Deus Tô ficando famoso A NGK O da prot Ô, seu viado É o NGK que eu jogo pra nós ainda É, pois é O cara vai ficar aqui A NGK é o cara É o cara que matou bastante Não sei se é esse, não foi? Ele mesmo É Igualmente, cara Quero que você morra Depois do jogo Eu quero que eu te amo Quem que é NGKzinho, mano? Quem que é esse cara? Ah, é aquele cara lá, né? Na vida real Na vida real Deixa o nome NGK Aparece, seu pilantra Se apresenta Mas vai te cobrar, NGK Entra aí, goleiro O Guibão entrou no grupo já Dito isso, em 3 segundos de live Eu já tive mais carisma Que toda a live Do mano Você vai streamar? Ah, é o Jair, porra É o Jair que era daqui, véi Ahn Caralho É o Jair Ele é imortal, rapaziada Ele é bom Mas tá fudido Ah, Jotinha Você não é ascendente, cara? Ah, eu era ascendente Hoje eu tô platina Fazer o quê? Eu nunca saí do ouro, Jotinha Relaxa, pô Nós bateu na civil Que tinha 4 ascendentes Foda-se Cara, você tem que Matar o personagem, cara Porra É brincadeira, pô Imagina Nosso time tem 2 ouro 1 platina 1 diamante Que isso? Você tá fudido Tentei passar Um personagem De cuzão Mas não dá, véi Nessa época Vai se amassar Dito isso, cadê Cadê o jogoleiro? Cadê o jogoleiro? Eu só queria Que a produção Tivesse um pouco mais De pé no chão De humildade, tá ligado? Vai tá suado Você queria que a produção Tivesse mais pica Pra você poder amassar É, pois é Tá vendo? Ai, o jogoleiro O jogoleiro tá aquecendo Cadê o jogoleiro? Tá aquecendo Calma aí, já entra Tá travando o meu jogo Calma aí Ê, jogoleiro Esse PC seu Pagou 50 mil reais Nunca duvide do Corinthians Nunca duvide do Elétrica Nunca duvide do Elétrica Gostei Que buceta, mano Tá cheio de mosquito, velho Não dá pra tomar banho Ah, mano Eu te falei, né Eu gosto de jogar sujo Sujeira Meu número um Estou eletrizado Eu tinha que botar Eu tinha que botar Seu link de sujeira, cara Pô, eu já Mano, eu já errei Eu já errei A sigla do Corinthians, mano Que bom Meu Deus FFCP Vai se fazer Esporte, slube Não, mano Esporte, esporte, sexo Corinthians É, sexo sem camisinha, pai Eu tô quase caindo pro prata, cara Que fase E dito isso As três que eu joguei perdendo Foi carregando o jotinha, tá É isso que é o foda Eu quero mandar um recado Pro Eduardo da produção, velho O Eduardo, o senhor Kim Sim Vamos te pegar, Kim Vai te pegar, Kim A tropa vai te cobrar Pode perder esse jogo Mas não vai cobrar o Kim Dito isso O Duda Prode Pode avisar o Kim Que é o Edu Que ele tá fudido Pode perder Mas não vai catar o Eduardo O D.J. Talvez se fuder Pra ser bando de ruim Ih, ó o Guibão Eita, porra Eu tô eletrizado Eu tô eletrizado É fato Esse é um top 10 Piores slogan, mano Ô Antônio Você podia fechar a live Pra nós fazer um treininho E abrir na hora do jogo Só, né? Senão o Jair vai ver as táticas Ah, mano Com todo o respeito Vendo tática ou não Vendo tática Eu ia ser amassado Do mesmo jeito Fica quieto, Antônio Filho da puta É um cara doente, mano Fica quieto Vai chupar a caceta Da Prod já também Vai, Antônio É, mano O cara é mó idiota Vai se fuder Sai do personagem, otário Você quer que eu saia Do personagem, cara? Sai do fake Vendo ou não vendo Eles vão ser amassados Do mesmo jeito, cara É isso Pô Eu tô tentando achar Onde que coloca o FPS aqui Aqui, ó Configuração Aí você vai em vídeo Aí você vai em estatística Aí você vai ali Em pré-definições Você coloca desempenho Configurações Vídeo, estatística E vai em pré-definição A primeira opção que aparece Coloca desempenho Só aparece dentro do jogo agora Você não consegue ver no lobby, por exemplo Como assim? Isso foi atualização, mano Tipo assim, antes aparecia Quando você tava até no lobby Agora isso aparece Quando você entra no jogo Ué, mas eu tô no The Range E não tá mostrando? Não Não Ué Acabei de sair do The Range E tava mostrando no canto esquerdo Achei, achei, achei Nossa, parça Tô com 30 FPS Tava limitado a 60, mano Outro eu joguei a 60, então Você tá jogando sem carregador, cara? Ah, verdade Não é possível, cara O cara tá jogando com notebook No modo Pentium, velho Ah, mas não tá aí Nossa senhora Antônio Você é um gênio Mentira Que você jogou assim ontem, João Goleiro Mas ele jogou assim ontem Ele jogou assim É por isso que o João Goleiro Tava matando dois bonecos, pô Não, ontem tava com um negócio no carregador Olha, o João Goleiro 19 barra 21 Que tristeza É o C que puxa, macaco Ah, o Goleiro tem que entrar nessa porra, né? Não sou eu que puxo Quem que puxa é o líder O líder, né? Você tá na conta certa, Goleiro? Que eu não tô te achando aqui não, viado Ele tá, ele tá na certa Mano, na moral Mas barulho de foda é muito bom Eu vou ter que desativar no meio do jogo, viu? Ai Meu Deus do céu Eu só queria saber que horas que o João Goleiro entra Mano Quando alguém mandar donate, velho E se alguém mandar, mano Vai ser muito engraçado, velho Mano, o som é muito bom, velho O de sub também Só que eu não tenho sub ainda Tá Vocês já tão aí? Vamos um corpizinho só pra Entra aí, goleiro Vocês tão ouvindo, cara? Tamo Puxei E agora? Bora Sobe, tá pronto Bane o Jairo, Antônio Bane o Jairo O cara é muito produção, né? Vai tomar no cu Caralho, mano Tem pouca merda nesse mapa Vamos jogar na Vars aqui Na Vars é assim, né? Vocês entenderam Pera aí, Raven é que mapa mesmo dos três bombes lá? É Irmão, ai o jogo dele já picou, homem Meu Deus, meu filho Meu Deus, meu filho Meu Deus, meu filho Pode ser caiu, pode ser caiu Pode, pode ser caiu Pode, pode Meu filho caiu Porque eu tô de pomba lá Literalmente Vai tomar no cu, meu Deus do céu Literalmente A line A line dos sonhos Não tá ruim Eu só era mais que o Jairo que sai Pau no cu da sociedade Vou enfiar dinheiro no cu Caralho, me mandaram o dinheiro, tá? Me mandaram o dinheiro Quem mandou o dinheiro? Foi o Jairo Não, foi a Debra Eu acredito Me salvando da pobreza A pobreza Quanto que ela mandou? Um centavo Foi Mas já é alguma coisa, cara Pô, não vai Nossa, até desconfigurada A mensagem, cara Nem fodendo Ou ela não mandou mensagem Caralho, ela mandou um real Nem foi um centavo De bom Tô me fundo Dois roxos Fechou? Não, porra Essa câmera aqui ficou uma merda Vou explotar Nossa senhora Errou o pássaro Errei o meu O spot foi errado Tem um fio aqui na frente, mano Ele tá aí, ele tá aí Cyber recuou Muito melhor Tomou o H.E Volta Eu vou tentar pegar a ordem Pode voltar Se avançar tem fio aqui já Pode voltar pro W Entra no bomb Vou jogar atrasado Double dar Corre Corre no meio Corre no meio Tem que correr Tô na double 79 aqui já Tô 3 e 3 CT, CT, 2 Ai, caralho Vindo agora não Porra, double Só 79 Valeu, maluco Joguei mal demais Só que eu errei os tiros Que eu não podia Esqueci Que eu sou ruim Como é que tá aí? Não tá streamando pros caras da Prod Não, né? Qual que ele tá? Ele é ternicuzão É burro Pessoal da Prod Eu vou lhe pegar Eu vou lhe pegar Caralho, Antônio Pelo amor de Deus Fecha essa merda Caralho, Jot Você tá achando que é tipo O torneio valendo 50 milhões de dólares Boa Tô com 10 de vida Tem smoke só Pode fazer então Puta que pariu Nada Costa Só estiver rato Acho que tem rato De bom Prova pra mim Tô voltando Tá avançado, tá? Costa já tá avançado Eu não tô bom Vai ter 5 Dois, oito Caralho Boa Peraí, pega o 6 Ai, já tem janela Cheguei eu aqui Volta, volta, volta Já tem janela Já tem janela Venha, 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 venha comigo Depois vou com a cell Você entra bom E vou dar TP E você me trida Fechou? Calma aí, calma Calma, vai Calma que eu vou tentar Pegar a arma aqui e voltar Voltei Volta pro fundo Volta pro fundo Tô fudido Voltei, voltei, voltei Voltei Tô pro jogo Só volta o presente Joga rato cruzado Joga rato cruzado Boa Cruza você então Tô olhando o fundo, tá? Tô chegando Antônio, a costa é tua, viu? Não, a costa é minha Ah, a costa é minha Ah, tá, a costa é tua Eu tô olhando pela câmera, cara Tô olhando a costa pela câmera Tá vindo Comeu bombe, um bombe Avançado Ficou parede Clicou Acho que não tá não Tá sim Boa Quase que foi Nossa, não vive Que porceta Tamo jogando bem Pô, minha jala foi errada, mano Foi, você esbocou pra ele Não, velho Tá vendo? Porque era pra ir Tá eu de Cara, deixa eu treinar de cypher, cara Como é que Como é que você vai jogar de iniciador, cara? Eu sou o sonho de chinelo Cara, eu tenho que aprender Em algum momento, cara Aprende outro dia Tem que ser hoje Tem Ah, tu tá esbocado aqui Tá avançado aqui Ai, abre, abre, abre Ai, Jotinha, você não voltou, não Ah, já avançou meio, viado Boa Janela, janela, janela Voltou, voltou, voltou Ai, Gui, bom Tem um bang, Gui, bom Se voltar é jogo, hein Se voltar é jogo Vou bugar Ah, não, perdão Não deu tempo Nossa Ah, ah, ah Vamos Ah, tamo em três Vou esbocar céu e CT Gente, corre Vai, hein Tem uma xerife lá rápido, mano Não sei se der a pegar Tá, tá assustado Tá, clube Vai tá, céu Correado, quando for jogar Vou ter que ativar mesmo Esse bagulho é muito alto No meu fone Não tá, céu Tô provado com você Olhando rápido Tá tudo desconfigurado também Tão cuidado Pro cara não dá cara Céu, João Mulher Esse cara tá FK, mano Tá, não Foi ele que defusou, pô Não, foi o Harbor Que defusou Foi o Harbor Aquilo ele nem deu, cara Céu, 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 céu Pode ser de mão Ah, vamos Ah Aí, vim Matou Mano, isso matou Eu tô fazendo a minha parte Que é da assistência Eu tô fazendo a minha parte Que é motivar o time E bom, vamos Esse cara dessa ser vai estar avançado Vou bangar ele insta E a gente Se abre O cara tá abrindo Certificado É que eu durou no primeiro ou não? Não Não precisa A gente vai bangar Desmocar Ah, mano Olha essa buceta, cara Toda hora tá apertando errado Mangou Bangou no ar E já sabe que não tem ninguém O gente Essa parte Só bloqueou o CT Desbloqueou o CT O ISO com o meu bomb Planta Só plantou Tá aberto Tem double Cruza comigo, Guibão Colar, né? Agora eu abro o double, tá? Tô paredado Fechou Olha o double só A gente só precisa Esquerra e bom Tá no double, tá no double Tá no double Double é meu CT, CT, CT Vou atravessar esse smoke Eu acho Costa morto Tem double Peguei Outro, outro Tira, cara Calma, o cara é muito bom na bala Esse cypher é FK Com certeza O cara é corajoso Esse cypher vai tá a costa Ele esperando Morri Esse cypher não foi Esse cypher tá brincando muito O que? Esse cara tá trolando É sacanagem O GZ também tá Ele só tá jogando Eu joguei o fio errado O cara pulou Joguei o fio na pressa Que deserto o que? Joguei o stand no CS Isso aí Luta justa? Que divertido Fica um goleiro Mario da eletrica Que Mario É aquele lá E bom Vou Vou desbuncar atrás do bom Que cê entra Não Vou desbuncar atrás do bom Deu dash Pra esquerda Pra esquerda E o bom Bunguei E o plant Vem, vem, vem Entra aqui Vai ter céu Tem um aqui pro rato Tem um aqui pro rato Ô buceta Tá aqui o bagulho errado Entra que eu tô olhando Então tá Não tem padrão Céu, céu Céu, céu Céu, céu Ai, pinei Buceta Tira a cara, céu Olha, ele ficou Cuidado que eu posso É que eu não Vai ter que eu não Céu Céu Caralho, mano Eu tô parecendo um bêbado Jogando com esse Cypher Viu, mano Vai Era pra você estar de Sky Mas você é um viado Mano Tá ligado É porque eu Não sei se é claro 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 Comprei o boneco Pra usar, porra Comprei o pra quê, cara? Gibão Vem cá, vai três mundos Vai eu e eu Pra jogar pra prender, cara Eu vou bangar Eu vou bangar Insta essa dama Vocês comem com você Vem Ô, é pra ele Ô, Antônio Ô, estão trolando Tô trolando, cara Boa Um do bom, homem Ok, Gibão Um do bom, onde? Ô, tem que passar bom Oitenta da sete Nossa, eu pnei Ah, mano Vai tomar no cu Ganhei o double Peguei Voltei Boa, Jambuleiro Esse Cypher tava close, eu acho E essa jaula aqui? Caralho, o Antônio Ele tá jogando Seu macaco Para de Ah, babo reto, mano Agora que eu peço Caralho, velho Mano, é Eu não tenho noção De onde que essa jaula vai Tá ligado? Por isso que eu tinha que Tô jogando de Sky Cara, mas pelo amor de Deus Nós tá jogando aqui Pra aquecer Porra, buceta Então, você tinha que Tá aquecendo a Sky já Joguei Perdi três de Sky hoje, cara Já tô aquecendo o suficiente Graças a Deus Irmão, pica fundo Que eu vou provar a arma Ah, não Ah, eu errei a faca Olha a Rato Provado o Rato agora Tá Tô junto, tô junto Seu dash Vai ter a mira dele Eu vou tirar a mira dele E funda o bomb, tá? Ele vai até pra direita, Irmão Vou dar funda o bomb, tá? Pode entrar, família Tá, tá, tá Você aqui também Tá atrás do bomb, atrás do bomb Paguei Paguei o Harbor Tá atrás do bomb ainda Pinei, pinei, pinei Paguei o Harbor Tem Cell, 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 Cell Certeza Pronto, não tá? Pronto, tem padrão Não esquece costa Deixa fundo, deixa fundo comigo Vai cair, Cell, deixa fundo comigo Vou olhar rápido Fui pego, fui pego Cell Cell, o outro deve tá costa, sei lá Mano, eu tô explodado Tô explodido Tô explodido Boa, Guilherme Boa, Guilherme Tô travado Fundo, fundo Tira o skin Boa, Guilherme Boa, Guilherme Boa, Guilherme Boa, Guilherme Minha não deu pra tirar Porque eu fui puxado Aí eu não conseguia tirar o bagulho, mano Senão eu ia morrer Só que aí Fiquei lá, sendo tagado Bora C Bora C Alicate Cuidado no SQ aqui, mano Dependendo onde você colocar o cara, eu pulo Alicate, pão, pão Pão, pão Pão, pão Pão, pão Tá, tá Ok, eu vou CT não tá smogado ainda J, eu quero que você... Oh, buceta Eu vou jogar pra trás Tá dentro da smoke, viado Eu mereço, meu, antes de graça Desse Aí mesmo, que bom Fundo Tomei gol Tão os dois lá, mano Parece que tá double Tô double junto, tô double junto Ô, João goleiro Agora eu descobri onde que pesa quando você aumenta os gráficos nas animações Meu FPS Quando você matou o cara foi pra 30, João goleiro Ô, Antônio Quando acabar essa partida, você pode fechar a live pra... Você não pode fazer isso, cara Travou, mano Travou, não escutei nada Eu vou ficar falando pra lá pra você ser banido Vai ser maldade mesmo Pô, literalmente travou, cara Quando você falou Meu Tarrato avançado Pegou o ponto, pegou o ponto fundo Escuta, Cal Lá não acerta Um adiante avançado aí, Guibão Toma cuidado Recua, família Sai do cara lá do fundo Vai junto com o Antônio Volta Ai, caralho Eu não pudei, não Ele tá na direita Deve ter Pode ter Ai, quebra essa porra Quebrei, quebrei, porra Volta, 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 volta Tão voltando já Tão voltando, espere Joga nos 30 segundos Joga nos 30 Guibão, não tem mais ninguém Eu tô aí no fundo Eu tô aí no fundo Você cravar CT e você pega Tem spot, Guibão Spotou já Não passa Ai, velho Como é que esse cara tá me vindo Tem céu, tem céu, tem céu Tem céu Caralho, tem céu Tem céu Tem céu Tem céu Ct 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 Não é pra beitare Tem que pegar informação Eu não tava olhando na costa não Macaco Mas não tinha ninguém Costa Ai, meu Deus Se tivesse Se tivesse, cara Depois que o João goleiro falou que tava CT Eu saí de lá e fui olhar fundo, porra Vem cá, no cantinho Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Calma, calma Calma, calma Vem cá Vem cá Vem cá Calma, calma Calma, calma Já tinha Tem spot, Drone Isso Spot, que eu vou gangar Logo Tira da mira Ó, atrás do bomb Cravado Ô, buceta Caralho, porra Legiu a arma com a mira Boa 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 Vou plantar pro fundo Vai pro fundo Vai pro fundo Tá, tá, tô indo, tô indo ganhar fundo Tô indo ganhar fundo ct, ct ct voa voa peguei o salpe valeu ct 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 Tivei mira-bomba, tivei mira-bomba. Ó, tem atrás do bombi, atrás do bombi. Trás do bombi, com a mira. Tomei dele, hein? Matei o Costa. Errei a foda. Matei o Costa e peguei o C4, calmou. Tô embaixo do céu. Eu não vi onde você tava. Tô olhando o Costa. Tem CT, CT, CT. CT do montanha, mano. Não alcança. Olha o céu, olha o céu alguém. Chameu. Buceta, mano. Não, não funciona. Não deixa pegar o céu, viado. Ué, como? É em cima do rato. Que? É a câmera. Quebrei, quebrei, quebrei. Desgraça. Olha eu matando o cara aqui, ó. Não tá CT. Ah, ele tava pro B. Porra. Já toma. Toma, Varada aí, João Goleiro. Toma, João Goleiro. Toma. Não, vou dar aí na cara dele, porra. Porra, se o cara te matasse no Varada eu ia rir, mano. Toma. Ele acertou um agraente. Ele acertou um agraente, puta da puta. Ah, que soninho. Essa porra dessa câmera não funciona aqui. Nossa, que câmera horrível. Igual, vou dar... O cara vai tá pra sua esquerda. Ah, mano, eu tô apertando os bagulho tudo errado, velho. Que raiva. Tô cravado esquerda, pô. Se quiser ir avançando. Tô cravado no meio pra vocês. Tô cravado no meio pra vocês. Tô cravado esquerda. Tô cravado esquerda. Nossa. Tô cravado. Cravei double. Olha onde que a gente tá, família. Me protege, me protege. Ai, a W. Boa. Seguei ela. Tem CT, CT2. Cruz a mira ali, Tati. Fica no cantinho, fica no cantinho. Tô no cantinho, tô no cantinho. Ah, Sky 140. Boa, céu. Céu não, janela. Com certeza que esse cara tava aí, mano. Não, era na B. Eu escutei ele, só não sabia se era lá, pô. Ai, ai. NGK meteu no chat. 10 a 2 contra prod. Nossa senhora, que desgraça, mano. Eles preferem iniciador na A que daí eu... Mano, eu consigo pegar info de geral que tá aqui, ó. Hoje aí não, aqui, ó. Pô, velho. Esse boneco aqui tá de sacanagem. Tá no jardim. Vai alguém pra C, mano. Vai alguém pra C? Vai tu pra C, ali, cara. Aí tu cuida C e DD. A C, ali, a C já vai cuidar... Ou ela cuidar bem... O AliKat é surdo, cara. O AliKat é surdo, cara. O AliKat é surdo, cara. Cara, que porra. É surdo. Só o pistol. Só o pistol. Meu Deus. Só o pistol, cara. Meu Deus. 4 aqui. Toma. Bateu o rato. Tô avançado aí. 70 jet. O Hybar tava junto também. Mas não sei se quer ir bom. 55 dele. Boa. Boa. Olha eu ali, ó. Eu vou jogar assim, Bucita. Eu vou jogar assim. A gente desaralhar o Cebolinha. Bora. Grava a janela pra mim que eu vou mirar o céu ali. Deixa eu. Deixa eu ver. Ah, essa caixa não tem relevo. Cadê os pixels de nerdod? Essa porra, eles tiraram todos? Mano, tem um fio que você bota aqui, Alicate. Ele cruza essa porra inteira. Vou avançar. Tô cravando aí. Ninguém pra A. Nada disso ali. Oh, e alguém no double? O que vocês acham? Inclusive tem, eu acho, tá? É, passou o double já. Obrigado. Ah. Ah, mano. Como que não pegou, velho? Sou muito ruim. Se ouviu. Que o Charly você já tinha. Esse cara deve estar por aqui. João Goleiro. Mas toma cuidado, deixa eu cair isso aqui. Ai, João Goleiro. O Jota tá tiltando com alguém no telefone, velho. Me bota na mochilinha, João Goleiro. Nem te conto quem que tá na mochila do João Goleiro. O Goleiro duvide de você dropar pra mim, cara. Ixi. Eu tô quebrado. O Alicate, bota só um fio de AD, velho. Mano, eu não tinha dois fios. Eu não tinha dois fios, cara. Eu sei, meu amigão. Eu sei, cara. Calma, calma. Então para de ficar tiltado à toa, moleque. Mas eu não tô tiltado. Alicate. Mano, eles tiraram todos os pixels de nerdola. Eu juro pra você, velho. Nenhum tá funcionando, mano. Aqueles que cruzam o mapa inteiro, velho. É levei o meu, hein. Olha, 80 da Jett e 40 da Skull. Cê, tá. Saí do bomba, mano. É pra A, viado. Eu já tô girando, eu já tô girando. Levei dois. O meu e do Guibão. Eu vou abrir long e pegar um. Tem dois long, dois long. Tem dois long não, mentira. Vira a cara long que é meu. Deixa eu jogar. Calma, fica a cara. Ah, deu uma Jett aí na direitinha. Eu que tirei a cara. Boa. Tem embaixo do céu. Ai. Tá aqui, esquerda. Eu vou tentar cair aqui. Cliquei. Tá no mapa, tá no mapa. Tá carregando. Não. Não. Por que que esse cara comeu? Não sinta. Eu tava de t-shirt, velho. Devia estar com a vandal. Se você come a smoke na traseirinha ali, João Goleiro, eu acho que tava melhor, mano. Não. Mano, eu acho que faltou eu abrir com o João Goleiro ali, mano. Tinha tempo pra bosta, hein. Volta aí, família. Que onde que eu jogo? Joga no meu coração, Jotinha. Vem cá comigo na ave, hein. Vou. Ou eco essa, né? Eu tô de eco, velho. Eu tô de estratégia, mano. Na jogada da Varza, pros caras acharem que nós joga assim mesmo, quando na real não vai dar a vida. Ninguém lá. Tem fundo. Próximo, próximo, próximo. Tá, avança aí, eu... É, me fudi. Tá, eu ia no CT, João. Ai, eu acreditei. Cuidado, João. Cláx, aqui, vamos jogar com a... Tem double. Ninguém vai avançar fundo. Olha a fana. Nossa, nem... Os caras estão desconfiando de mim. Double. Cara, tinha dois ali. Meu irmão, que eu tô jogando bebo do que Cypher, brincadeira. Você bebeu, mano? Sem maldade mesmo, parece que você bebeu. Defugiu. Olha o ninja, olha o ninja. Nossa, ia ser impressionante se desse certo. Nossa. Ah, mano, nem fudendo. Só um que morreu. Esse jogo odeia a gente, cara. Jatinha, joga pra abrir o dedo lá, mano. Mano, os caras tiram todos. Todos mesmo, velho. Não tem condições, senão. Pede a drop aí, pede a drop aí, alguém que eu tenho... Vou jogar na ult. Ô, Gui, mano, qualquer coisa você joga me baitando, mano. Que eu tenho ult, eu uso, tá ligado? Pode, bom. Tem no meio atrasado aqui ainda, velho. Ó, tem um na esquerda aqui, ó. Ah, mano, como é que essa porra pegou em mim, velho? Valeu, 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 mano. Nossa, mano, eu tô mal de Cypher, viu, mano? Dá pra perceber ele, cara. Vem na minha, vem na minha. Que eu tô de Cypher. É, compra agora? É, ou não. É, vai me, hein. Vou fazer medo aqui. Eu tenho pra próxima ainda, só avisando. Ô, porra. Vamos aí, Jato. Nossa, nem fudendo. 101 jet. É aqui, vô. Quatro aqui, já. Já abandonei aqui, já. Joguentei, família. Não tem ult, mano. Não vi nada long, tá? Bangar por cima, hein? Eu tenho um bang pra ir atrás do bomb. E, bom, chega no time que eu vou... Vai ter embaixo do céu, que bom. Vai ter embaixo do céu. Tem long agora, aberto. 2, 3, banguei. Tá bangado. É rato, rato. Me adaço, me adaço, rato. Me adaço, rato. Me adaço, rato. Na frente, eu golei. Nem na frente. Ai, mano. Ai, mano. Tem. Olha, tem outro, velho. Rato. 103. Você tá. Boa. Boa. Boa, irmão. Antônio, desliga essa merda dessa live pra gente poder discutir o mapa. Ai, meu Deus. Que cara viado. Vai, fecha a live. Depois você abre. Vai tomar no cu, produção. Fecha essa merda. Caralho, Joutinha. Você é chato demais, cara. Você vai se foder, mano. Joutinha, vem cá. Vem cá. Caralho, Joutinha. Quem é o 10 PDL, cara? Tá triste, hein? O que é PDL, mano? É ponto? Não, Joutinha. PDL é sexo. Pô, o Joutinha tá achando que os caras vão ficar aqui pra ver nossas táticas, mano. Não é possível, pô. Joutinha, não é todo mundo que é carente igual você, não, mano. Eu vou mutar aqui pra você não ficar triste, cara. Eu quero, cara. Inclusive, eu vou aí com o PH. Ah. Eu vou te dar um pouco pra você não ficar triste. Eu vou te dar um pouco pra você não ficar triste. Eu vou te dar um pouco pra você não ficar triste. Eu vou te dar um pouco pra você não ficar triste. Eu vou te dar um pouco pra você não ficar triste. Eu vou te dar um pouco pra você não ficar triste. Eu vou te dar um pouco pra você não ficar triste. Eu vou te dar um pouco pra você não ficar triste. Eu vou te dar um pouco pra você não ficar triste. Eu vou te dar um pouco pra você não ficar triste. Eu vou te dar um pouco pra você não ficar triste. Eu vou te dar um pouco pra você não ficar triste. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto